. . . . . . . Não posso ter amigos como eu quero, mas ter amigos como vocês é bom demais, rapaziada. . . . . . . . O que é isso? Porça! Porça! Um, dois, três, levanta! Precisa atenção aí, gente? Esse vestiário aqui é o vestiário campeão? Vamos ver essa porra, caramba! Vai, Biru, caramba! Quem nós somos? Viru! Vem que é nosso! Viru! Vai ser campeão? Vai demorar tudo o nosso! Vamos, certo? Vamos lá! O senhor de Deus está comigo! O senhor de Deus está comigo! O senhor de Deus está comigo! Para mim quem será? O nosso agrícola! Final, quinta Copa bate fácil, Milianos levanta a poeira, agora vai, malandro! É muito importante essa final, eu vim batalhando direto para chegar aqui hoje, então eu fico muito feliz, e aqui é só ganhar e levar esse profil para a vila, que é muito importante. Levanta a poeira, tabuão da serra, malandro! Milianos, vamos do pior, galera! Olha, não dá para descrever, só jogando para ver e ser campeão. Jogo da vida hoje! Com certeza, sempre, todos! Valeu! Você sabe como eu trabalho, você sabe como eu trabalho, quem quiser jogar vai ficar, quem quiser vai embora, certo? Parabéns para as suas equipes, e quem pensa melhor. O que é isso? Parabéns para o campo! Eu prefiro esse campo! A vida, o árbitro, a bola está viva no Dom José! Milianos levanta a poeira, vale caneta e heróis, está filmando aqui, mano! Jogo quente! Jogo de final! Jogo quente! Jogo de final! 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 Beleza? Tem palpite pro jogo aí, mano? 2x0 pra nós, professor 2x0? 2x0 E aí, o miliano, mano? Malandro, velho! Não lance de ataque ali! Miliano, seus clínicos jogaram 1x0 Agora a panela assou, mano! O negócio tá quente! E vamos que é nós que ainda vem jogo pra caramba! Só a pimenta jogo! Não, não, vai ser 5x0! Vixe Maria, amigo! Vai ser 5x1, porque essa defesa aí tá enganada! Olha! A defesa do miliano, meu Deus! Vai, cata lá! Vá, vinha, vinha, vinha! Isso, olha sério! Vai pra lá, banqueira! Vai, cata lá, banqueira! Ei, vou cá, bala! Ei, vou cá, bala! Ei, vou cá, bala! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! É goleada! É goleada! É goleada! 2x0, mano! Agora, velho! O Mineiros acelerou o jogo! O Levanta Poeira vai ter que correr atrás! Que agora tá prejudicado! 2x0 no primeiro tempo! Mas tem jogo ainda e válido! Você sabe como é que é, né, meu? Um estralo muda tudo! Vamos que vamos! Acompanhando aqui no Dom José! Velho, 2x0, agora vai ter que correr o Levanta Poeira aí, mano! Vai correr pra lá, mano! Com certeza o Levanta vai correr! Vai virar isso aí, caralho! O Levanta vai correr e vai virar! Isso aí foi um equívoco que os caras acharam aí, o gol achado! Pensa a merda! Número 5 do nosso jogado aqui, o moleque joga demais! Bate um desviado, sapaguetes! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! O jogo tá uma beleza, miliano na cabeça Mano, 2 a 0 o jogo tá quente, bicho É, agora já um miliano e já nego velho, né? Praticamente garantiu o resultado Você acha que agora vai só cozinhar o jogo? Só cozinhar, só tem nego velho, só tem cobra do outro lado Apinta o árbitro final do primeiro tempo Miliano 2, levanta a poeira a 0, vamos que vamos Apinta o árbitro a bota, viva no segundo tempo Campo 2, José Quinta Copa bate fácil Miliano 2, levanta a poeira a 0 Agora é tudo ou nada Vale caneta e vamos que vamos Miliano, sempre estarei contigo Tu é minha paixão Eu me parto que eu digo Sempre estarei contigo Minha camisa azulada Minha tachaça na mão O gigante de espera Vai começar a peça O chão da vai lá O chão da vai lá O chão da vai lá E a linha do meu coração Você levanta, perdendo ou ganhando Mas você levanta cara Até o fim Mano, 20 minutos do segundo tempo O jogo tá frenético aqui O levanta tá indo pra cima com tudo Eu não tenho o que fazer E o Miliano tá ali Armando um contra-ataque Jogão de bola final Quinta Copa bate fácil 20 minutos O caneco Caralho É nóis Cês bomba aí mano Tá balançando até o célebre E aí é o seguinte cara Quem pode mais chorar menos Filhão É isso É da hora Olha a história Aí ó Nós somos aqui Eliminados Por uma resistência do Bandeirinha Nós tamo aí Gente Machucou o joelho ali, hein? Nossa! Cinco minutos para o final! Tudo ou nada! Segue! Tô me dizendo, jorna do morro, a docida do terror. Se vai querer terrorizar, terrorizar os tempos. Os milheiros, que é dois! O aqui é foda, o milhão é foda, velho! O aqui é foda! Rampita o abre no final de jogo! O milheiros é bem campeão da Copa Batifácea, velho! Invasão, invasão! É bem, é bem, caralho! É bem, é bem, cara! É bem campeão! É bem campeão! Missão cumprida, fera! Missão cumprida! O único bicampeão da Copa aqui é nosso! Ai, caralho! Ai, caralho! É campeão, porra! É, bicho campeão! Bicho campeão! Bicho campeão! Bicho campeão! Eu queria dar uma palavra aí, eu queria parabenizar um milhão aí pelo primeiro lugar, eu queria dizer pra minha família, levanta a poeira, isso daqui, ó, estou recebendo com maior orgulho, falou? Campeão não nasce da noite para o dia nem por acaso, ele nasce pela educação que tem, ele começa dentro de casa, é um time educado, é um time de simpatia dentro e fora do campo, é um time que faz aquilo que é melhor, então parabéns, Miliano, parabéns, campeão! E é isso aí, rapaziada, despedimos aqui do campo do José Jardim Santo Eduardo, mano, 5ª Copa Bate Fácil, jogão de bola, Miliano 2, levanta a poeira a zero, jogo justo, jogo honesto, ambas as equipes se respeitaram e a torcida também está de parabéns. O levanta começou mais a risco, velho, mas tomou um gol, tomou outro gol e aí pra correr atrás de 2 a 0 foi difícil, mas os caras jogaram bem dignamente, isso que vale, porque futebol respeita simplicidade, humildade e, meu, parabéns às equipes, Miliano, morro do piolho, levanta a poeira, tá bom da serra, e o futebol continua e todo mundo segue vivo. Caramba, Carbone, foca nos dentes, sangue nos olhos, câmera na mão, até o próximo jogo, sei lá onde é nóis!